Fala, mano. De boa? Comigo não tá tanto não. Sabe por quê? Eu fecho os olhos e vejo. É muito triste. É muito triste. Eu... É só fechar os olhos. Aí começa. Não sai da minha mente. Só fica don... Don... Manretos. 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 Ah, é um fio! Não, não! Não, não! Ai, cara... Finalmente eu tô melhorzinho da Deng, então... Fazer um vídeo de crossbow? Mano, eu tinha postado até no Twitter, se não me engano eu tava 13 de 15 pra liberar a crossbow e tirar ela do jogo do nada, mas tranquilo. Agora eu tenho até Dark Matter pra ela. Eu prefiro mais ela rosinha do que Dark Matter, mas também é legal ficar com umas paradinhas pretinhas e pá, mas eu acho que eu vou jogar mais com ela rosinha mesmo. Já que é logo na sala começada, nada fora do normal. Eu não sei como vocês me aguentaram fazendo aqueles vídeos curtinhos com Deng, mas... Mano, foi a única forma que eu achei de me distrair, saca? O maluquinho brisando aqui e ela fica bonita assim. Ó, enfim. Eu tinha que ir numa sala que os caras estavam tiltadão só porque eu tava matando eles de crossbow. Talvez eu coloque no vídeo também. Tentar pegar uns highlights jogando em crossbow. Nossa, que... Hitmarker gostosa, véi! Top demais! Levando helicóptero aí, hehehe... Hitmarker de novo! Eu tô muito feliz, cara. Uou, nossa. Acho que tudo que me resta é apreciar esse mapa. Pelo menos o mapa é bonito pra cacete. Principalmente nessa rua aqui. Caramba, é mais bonito do que eu lembrava até. Eu tô quase liberando essa Perintone do Pass aqui também. Mas acho que nesse vídeo mesmo dá pra mim testar ela. Tava terminando de assistir alguns animes da temporada. Pelo amor de Deus, mano. Essa foi uma das melhores temporadas de animes, vamos lá. Tô anime top, cara. Esse último episódio de Jujutsu, então, pelo amor de Deus. O que é complicado é que não dá pra mim falar 100% do anime ou do episódio. Senão vai acabar dando spoiler. Aí seria ruim pra quem não assistiu ainda, né? Nesses dias que eu não postei, eu tava dando uma descansada a mais. Aí eu terminei de assistir Jujutsu e Mushoku Tensei. Mano, como que o cara tá aqui, véi? Acabei de nascer aqui, mano. Eu... Eu acabei de pegar um triple colátero, não foi? Foi. Esse jogo é trollzinho, mano. Ele fica de brincadeirinha com a minha cara. Não é possível que eu peguei um triple colátero do nada. Várias vezes eu alinho três caras na minha mira certinho. Atiro. E não pega nem colátero. Aí eu atirei no nada e agora pegou o triple colátero. Beleza. Suave. Mas esse último episódio de Jujutsu foi muito top, mano. Aqui não tem como eu falar sem dar spoiler, né? Que nem eu tava falando pra vocês, né? Eu acho engraçado o jeito que os animes me influenciam, assim, tipo... Na minha personalidade, tá ligado? Mano, tipo, eu só tô achando sala horrível, cara. Parece que eu tô jogando ranqueada, tá ligado? Mas... Na minha cabeça só fica... Não sai da minha mente, velho. É um negócio tão aleatório, tá ligado? Mas simplesmente não sai mais da minha cabeça. Tô errando os tiros, até. Bom, pelo menos... Nemo assalatando ruim pra cacete, eu peguei aquele triple colátero. Eu acho que fechou o quad feed ainda, né? Foi muito rápido. Não deu pra entender muito bem. Só... Do mesmo jeito que eu não tô entendendo... Não tô entendendo da... Da onde eu tô levando o tiro, mano. Aí eu acerto o tiro no cara e ele toma hit marker. Uau. Nem sabia que dava hit marker esse daqui. Eu acho que vai mostrando aqui o Kano, né? É. Só quero entender o que aconteceu ali. Mano, como assim? Tá. Aí eu não matei mais ninguém depois disso. Vai ficar mostrando eu andando só pelo... Ai, caraca. Tudo certo, tudo certo. Ó o carinha falando no chat. Eu nunca tinha visto ninguém falando no chat desse jogo antes. Eu ia ficar mó pequenininho. Mas é, ó. Você tá saindo no vídeo. É o pau. Mas é, fora isso. Tipo, fora o anime, etc. É. Não tô de boa. Deu pra recuperar até que bem da Dengue. No vídeo de hoje eu vou fazer, tipo, como se fossem alguns highlights só. Vou ficar jogando de boa. Me reacostumar a jogar, né? Mano, tipo... É fogo que não tem nenhum attachment nessa... Nessa crossbow. E eu não consigo... Pô. Só queria... Caraca, esse foi o tiro mais concentrado. Literalmente tranquei. Tentando cuidar um pouquinho mais de mim. Tomando umas vitaminas pra ficar mais... Suavão. E... Caraca, é muito satisfatório vocês terem assistido. Queria agradecer demais pelo apoio de vocês e pelos comentários que... Foi top, mano. Esses dias tem sido muito top, na moral. Não sei porque que eu tento atirar de novo no cara que tá me atirando. Aí foge, que é melhor. Não dê as costas para o inimigo. Não, é bem as costas, né? Não, é um ladinho. Hum? De novo. Ó o trick de crossbow, menos. Ah, mano. Mentira, velho. Isso aí, correndo. Eu ainda creio que... Ah, mano. Vai se... Ai, não. Ia ser bonito, né? Ia ser bonito. Ai, se pegasse no scope, isso é louco. Deixa o cara xingando. Aham, esse é um PT, mano. O time está brisando, cara. Como que eu vou, mano? Espera alguém é essa. Não é do meu porque eu tô com outro pônus. Não, nunca. Uuuuuh. A gente está sendo penado. Peguem essas possíveis. Não, não. É lu... É lu... Ai, mané. Não pode... Nossa, velho. Tô louco. Se quiser, né? Ah, porra! Perdendo o alvo. Ah, porra, chato. Acabado de f***. Ah! Eu louco. Eu fui lá. E é um cato. O cara, eu dei um gemidão aqui também. Ah! Ai, caraca! Foi tu subindo ali? Caraca, velho. Por um pouco... Uh! Uh! Meu Deus do céu, velho. Ai, você tem que... Você tem que aparecer no Kahn, velho. Na moral, mano. Graça! Pegando o Kahn! Vai finalizar um! Ai, meu Deus. O teammate não ajuda. Já era. Já era. Já era. Já era. Eu vi que me maluco. Já era. Já era, já era, hein? Variando um pouco. E esse maluco aí de hack? Oh! Oh! O maluco não é um tiro, velho. Caraca, ele tinha um tiro melhor que o cara. O louco, mano! Ele... Ai, ai. Ele morri. E eu meis. Eu vejo. E eu vi. Eu vi. Obrigado.